Essa é a roda de samba da FM o dia Oba, solta o pique Mas eu digo que eu, é Eu e minha vida torta Difícil até pra me sustentar Deus aperta, mas não enfoca Eu sabia que ia melhorar Um empresário japonês Me viu batucando na palma da mão É, finalmente chegou minha vez Outro mês, eu já estava no Japão Conheci uma linda japonesa Que adorava dançar miudinho Nosso amor era uma beleza Aquele olhar, aquele olhar Biquininho Eu voltei com saudade, mas tô infeliz Que ela vai sendo a falta Pro meu coração Se ela não vier pro meu país Eu volto correndo, eu tô de aflão Meu amor oriental Sem você, teu preto chora Vem brincar, meu carnaval Vem sair da minha escola Meu amor oriental Sem você, teu preto chora Vem brincar, meu carnaval Vem sair da minha escola Mas eu Eu e minha vida torta Difícil até pra me sustentar Deus aperta, mas não enfoca Eu sabia que ia melhorar Um empresário japonês Me viu batucando na palma da mão Finalmente chegou minha vez No outro mês Eu já estava no Japão Conheci uma linda japonesa Ai, 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 ai Que adorava dançar miudinho Nosso amor era uma beleza Aquele olhar Aquele olhar Aquele olhar Biquinimim Eu voltei com o zão grande Mas tô infeliz Ela vai sendo a falta Pro meu coração Se ela não vier pro meu país Eu volto correndo pro Japão Meu amor oriental Sem você, teu preto chora Vem brincar, meu carnaval Vem sair da minha escola Meu amor oriental É fia de um dia É você tão consola Vem brincar, meu carnaval Vem sair da minha escola Meu amor oriental Sem você, teu preto chora Vem brincar, meu carnaval É isso aí Salve o samba